400 sacos de produtos piratas foram apreendidos hoje em lojas do centro do Recife. De acordo com a polícia, a denúncia partiu das empresas que tiveram suas marcas falsificadas. A operação deflagrada hoje de manhã pela Delegacia de Crimes contra a Propriedade Imaterial, DEPRIN, teve como alvo esta galeria localizada na Rua das Calçadas, no bairro de São José. Aqui os agentes da Polícia Civil encontraram bolsas, roupas, relógios e sapatos falsificados. As imitações eram de marcas famosas e estavam em três lojas. Uma quantidade imensa de material apreendido, mais de 400 sacos, um caminhão de mercadorias, e todas elas realmente contrafeitas. Quando o contrafeito tem que ser apreendido, vai ter que ir para o Instituto Criminalístico fazer a perícia, e daí nós vamos começar a instalar o inquérito e indiciar quem seja o responsável. Os produtos encheram um caminhão e ainda uma viatura da Polícia Civil. Os proprietários das lojas são chineses, que não quiseram gravar a entrevista. O delegado que comandou a operação disse que a investigação partiu de denúncias de representantes das marcas que eram falsificadas. Representantes de marcas de grife, marcas famosas, eles fizeram a representação criminal, nós investigamos, e a partir daí, além das marcas que foram representantes legais e que tiveram prejuízo, nós apreendemos o restante do material que nós sabemos que é contrafeito. Alguém detido, delegado? Não, até agora ninguém detido. Só produtos apreendidos mesmo? Produtos apreendidos, que vão ser periciados, e com o resultado da perícia nós vamos dar o indiciamento, a quantidade do inquérito. Não, até agora ninguém detido.